O Ian, ele é o homem perfeito. Literalmente parece que ele saiu dos sonhos da Sofia. Mas uma característica que eu acho muito interessante dele é que ele é muito protetor. Não à toa ele resgata a Sofia e leva pra cá. Então eu acho essa característica dele muito importante. Eu acho que tem um pouquinho disso em mim. Não foi algo muito fora de mim que eu precisasse botar no personagem. Foi algo que já tem presente.